Hoje eu vou usar o meu diploma de biologia pra alguma coisa E a gente vai explorar o iceberg da biologia, mano É muito grande, tem muita coisa Então, calma, a gente vai ficar só nas primeiras camadas por enquanto Eu vou tentar falar sobre tudo, mas tem coisa que não faz nem sentido aqui de eu querer explicar, tá ligado? Tem até uma color code aqui, uma cor pra cada tipo de tópico, né? Teorias, usos, pessoas, outros, eologia, área Pra que que vai querer saber pessoas? Tipo assim, a gente começa com Charles Darwin Não sei quem é Charles Darwin, mano Eu sei quem é Charles Darwin, mas em vez do V vai um W Ó, já deu pra perceber que quem fez essa lista aí desse iceberg tá bem antenado aí Charles Darwin, num consenso geral, foi esse tiozinho aqui que descreveu como funcionaria evolução Ou, mais especificamente, o processo de especiação por seleção natural Então, tipo, ah, ele é o criador da teoria da evolução? Então, a discussão sobre isso, mas basicamente ele foi um dos primeiríssimos a descrever esse processo Cara, será que vai ter aqui? Bom, já vou explicar alguma coisa e eu tiro depois da lista Basicamente, ele foi viajar pra ilha de Galápagos Daí, ele viu esse espaço, ele viu várias coisas assim, ele já foi com essa teoria na cabeça, né? Mas ele viu vários exemplos que faziam sentido, ó Tinham várias ilhas no arquipélago de Galápagos E esses pássaros, eles eram muito parecidos no geral Os estrujão, estrujão é o nome? Não, estrujão é um peixe, mano Estorninho, pô, não tem nada a ver com o ão, é ão Tem esse pássaro, o estorninho, né? Cara, não é nem estorninho, nem mexinho É tentilhão, eu lembrava que tinha um ão aí Tentilhão, tentilhão, porra Daí, porra, cada ilhotazinha tinha um tipo de tentilhão Eles eram até que parecidos, só que o bico deles eram diferentes Daí o cara bateu o olho e falou, porra, tem uma ilha aí que o bicho só come minhoca Daí tem o biquinho mais fino pra meter lá dentro da árvore e comer a minhoca Tem uma que eles comem semente, daí tem o bicão grosso aqui Que é pra esmagar a semente e conseguir comer o bagulho que tá dentro Cada um tinha uma alimentação diferente Baseado no que tinha de mais abundante na ilha, né? Daí ele pensou, porra, mano, pode ser que um tentilhão, uma espécie de tentilhão Veio pra cá há vários milhões de anos atrás E daí, todos eles estavam em todas as ilhas Mas tinha muita semente na ilha que o normal tava E os indivíduos que conseguiam quebrar a semente com o bico Acabavam passando seus genes pra frente, acabavam se cruzando E também tem um bagulho deles estarem separados em ilhas Eles não tinham... Não que eles não conseguissem cruzar com outros de outras ilhas Mas dava uma dificultada Então, no final de contas, diferenciou nessa porra aqui E basicamente o que ele quis dizer é que eles se adaptaram e... E é isso, criaram espécies novas Vida, porra, eu não vou discorrer sobre vida, né? Não existe definição concreta sobre vida Talvez seja isso que ele quis mostrar nesse iceberg, né? Mas tipo assim, se tu perguntar pra uma pessoa e bate o olho numa coisa e fala Ah, isso aqui é vivo? Eu acho que a pessoa... Não, tem uns exemplos bem filhados da puta, né, velho? Tipo, fogo, é vivo ou não é? Vírus, é vivo ou não é? Então, não dá pra saber Animalia, basicamente, é o reino, a categoria da biologia que engloba todos os animais Não sei porque falou isso Criacionismo É a teoria que, geralmente, é apresentada na escola Que seria a teoria contra a evolução, né? Que seria, basicamente, ah, Deus criou todas as criaturas do jeito que elas são agora E não tem... Meio que, tipo, ele decidiu tudo e acabou, velho Pau no seu si Esse é o criacionista hardcore, mas eu já vi gente criacionista softcore Que, tipo, fala assim Mano, o processo da evolução E existe... É um fato, tá ligado? Não existe dúvida sobre se a seleção natural causa especiação Tipo, e basicamente o que eu tô falando com isso É... O processo de seleção natural separar tanto uma espécie que ela não consegue se cruzar depois Isso não existe dúvida Isso já foi mostrado no laboratório, já foi mostrado na casa do caralho Tem um monte de evidência, tá ligado? Isso aí ninguém na biologia desacredita Não é discutido Mas o soft criacionismo Que eu já vi uma galera, talvez da minha turma, assim, e tal É basicamente, ah, Deus deu aquele start, assim, no universo Pô, soltou aquele peidão do Big Bang Jogou coisa pra todo lado E falou assim, vai Faz teu nome, mano Daí o universo, porra, foi fazendo seus processos Mas tem o Deus lá Ele criou tudo básico E as coisas básicas foram se juntando Daí pode ser, daí ninguém nunca vai saber Ninguém vai ter certeza de porra nenhuma Homo sapiens Esse que vos fala é um homo sapiens Aristóteles Mano, o que o Aristóteles tem a ver com biologia? Aristóteles, biologia A biologia é de Aristóteles Ele era... Faz ban Porra, só site bom aqui Vamos ver o que ele fala O que é ciência? Nossa, velho Eu dei esses textos que, tipo assim Ah, vai contar sobre o conflito de... De duas tribos E daí, tipo, começa a contar Ah, no início do universo De caralho, mano Vai logo pra porra do conflito Eu quero saber do início do universo É tipo isso O que é ciência? Bem, ciência que... Tu não precisa falar tudo Vamos ver aqui Aristóteles tentou explicar Como é que os pais transferem características hereditárias Ao embrião Tentou, mas não conseguiu, né? Sei lá, mano Acho que o cara confundiu Colocou o Aristóteles aqui Evolucionismo Já falamos Seria o... Seria o que é O que existe mesmo Que faz que o criacionismo Tenta fazer o contraponto Mas meio que evolucionismo é o que existe Célula Porra, tem que explicar o que é uma célula? É isso aqui E se você pegar no microscópio E dar um mega zoom Você vai ver todas as estruturas Com linha saindo E o nome escrito também, velho Toda célula é assim Porque quando você procura no Google Toda são Então... Se eu pegar o microscópio pra ver Tu veria isso Biogênese É a teoria, não A realidade de que Vida vem da vida É impossível Um organismo sem vida Dar a vida A um organismo com vida Mas... E daí Como é que foi A primeira vida que nasceu? Foi do... Não vida pra... Sei lá Foda-se Não vou descorrer isso Biogênese É meio que... A mosca Ela nasce do ovo Que a mamãe mosca colocou E daí Ela vai viver a vida dela Vai fazer um... Ou não E vai botar vários ovinhos É isso aí O que seria A antítese da biogênese Seria a... A biogênese Eu vi aqui em algum lugar, hein? Não lembro Mas eu... Talvez tenha visto A biogênese Que é... Ah, a galera achava antigamente Que se tu deixasse uma pilha de lixo Num canto Nascia rato Tipo, o lixo se amalgamava De um jeito Se modificava Pra virar um rato Pode ser um tanto de verdade Ou virar uma mosca Tá ligado? Bagulho assim Vida composta de carbono É a vida que temos hoje em dia, né? Onde o carbono Se a gente pegar aqui Vamos pegar a proteína Uma fórmula química De qualquer parada, velho Tudo que não tá escrito aqui Tá ligado? Esses pauzinhos Tudo que não tá escrito É carbono Porque o carbono Ele é tão normal Que foda-se Ninguém precisa nem descrever ele A gente só aceita Que ele tá lá Tá ligado? Carbono pra todo lado Carbono Foda-se Carbono 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 E é isso aí Tudo é feito de carbono Você é feito de carbono Mas você é mais feito de água Do que de carbono Então tem isso Micro-organismos São bactérias Protozoários Organismos pequenininhos Micro-algas Micro-mil coisas, velho Tudo isso aqui São micro-organismos Todas essas carinhas aqui E mais ainda Que a gente não conhece Plante Que seria tipo Ele falou animália Plante seria as plantas É isso Água H2O Conhece água? É tipo o que tem no mar Tipo o que você bebe E daí o seu corpo É 70% água Então você não é um ser humano Você é uma maçã Basicamente Teste de DNA Uepa É um negócio fazendo no ratinho Basicamente vamos discorrer DNA Antes de falar no teste de DNA DNA Vamos ver aqui alguma imagem Que eu vou poder explicar DNA É Do jeito mais simplificado Mais filha da puta possível O HD do nosso corpo Tá ligado? Ele guarda a informação Sobre tudo que nosso corpo faz Sobre tudo que nosso corpo produz Desde o nosso nascimento Como que nosso corpo vai evoluir Passados os anos Tudo tá no DNA Ah porra Peguei um Sei lá Sofri um corte aqui Daí o DNA tá lá Pra dar informação O que fazer Quando você sofre um corte Tá ligado? As coisas são ativadas De um jeito Por exemplo assim Ah sofri um corte O que vai ativar O que vai ativar a resposta A um corte Talvez o conteúdo Que vai ser expelido Pela célula Que foi explodida Pelo corte Tá ligado? No final de quando Chega nessa informação DNA Roda Ah qual a resposta disso? Vamos procurar E roda a resposta Começa a produzir Esse negócio Que vai sair lá Pra te curar Do ferimento Ou você morre depois Pode acontecer O DNA Ele é feito De quatro pecinhas Que tem Adenina Gonina Citosina Timina E a diferença dele Por RNA É que o RNA Não tem timina Ele tem uracila No lugar Ele tem o U E o que quer dizer Essas paradas? Nada que se importe Quer dizer que Tipo Tem quatro opções E daí Com essas quatro opções A gente consegue Criar alfabetos Inteiros Tá ligado? Tipo assim Se tivesse só uma opção Não ia ter diferenciação De nada Ia ser tudo A mesma coisa O DNA Não ia ter como você Criar paradinhas diferentes Porque a diferenciação Não ia existir Se tivesse só duas Daria Daria Mas ia ficar Porra Meio loucão Tá ligado? Imagina escrever Um texto inteiro Só em binário É uma merda Então é tipo Meio isso É quadrinário Tem quatro E é o suficiente Pra fazer umas maluquices Tem mais uns ou uns outros Aí Mas não vamos entrar nisso E porra Vamos explicar Como essas quatro coisas Interagem Basicamente O DNA Ele tá lá Pra criar uma proteína Você tá vendo Que o DNA Eles são duas fitas Deixa eu abrir o pente Aqui Que começou a sessão pente E tipo assim Mano Eu tô jogando informação aqui Então não leva Extremamente a sério Porque eu tô tentando falar Com todo tipo de pessoa Que me assiste Eu não tô tentando falar Nem com os PHDs Nem com as crianças Eu tô Sei lá Tentando fazer um meio termo Mais pros leigos Então tipo Se tu quiser estudar mesmo Vai atrás Tá Vamos supor aqui Que a gente tem O DNA São duas fitas Né Aqui A gente arrancou uma fita Foda-se E daí O que o DNA vai fazer Basicamente Ele vai abrir Vai chegar um bagulho E vai começar A ler Vai tipo Vai acoplar aqui Que é o ribossomo Né Ele acopla aqui Nessa paradinha E vai começar A andar Pelo DNA Lendo Isso que tá aqui Daí o ribossomo Caralho Bati no A mano Vamos cagar aqui Um negócio que é assim Daí ele anda mais um pouco Bati no T Porra Agora a gente caga Um negócio que é assim Tá ligado Andei mais um pouco G A É assim Porra Bati no T de novo Assim De novo Bati no A Assim de novo Daí Mano Isso aqui ele tá criando Uma proteína E se ligou Como ela vai se dobrando Em cima de si mesmo Então Cada proteína Tem uma dobra específica Pra fazer Uma parada Tipo Talvez até Vamos dizer Mecânica no seu corpo Pensa como você precisa De uma ferramenta De uma chave Allen Pra abrir um negócio específico E nenhuma outra chave Consegue abrir A proteína seria meio que isso Jogando Vamos imaginar que seja isso Você tá criando Uma ferramenta Dentro do seu corpo Pra abrir um bagulho Do jeito mais específico Melhor possível E ela tem que ter Aquele formato Filha da puta Que só vai ter Se seguir essa ordem aqui Tá ligado Daí tipo Mano Porra Deu um erro aqui Isso aqui era pra ser T Ah sei lá O ribossomo leu como A Daí Pensa que só um negocinho aqui Já vai cagar o resto da proteína toda Tá ligado Ela vai ficar toda tortona Então tipo Não tem muito espaço Pra errar Depende As vezes tem As vezes não Depende da coisa Então DNA é isso Eu espero ter explicado Várias coisas Só com essa explicação De como DNA funciona Neodarvinismo Acho que nem vale a pena Entrar nisso Porque não tem a ver Com biologia Se é o que eu tô pensando Que é Neodarvinismo Não era o negócio Dos nazistas Ah Neodarvinismo Ah não Neodarvinismo O que é? Brasil ou escola? É a teoria sintética Da evolução Tá Em sua teoria Darwin não foi capaz De explicar alguns pontos Importantes Por exemplo Como a variabilidade Surge nos organismos É isso aí É tipo É o darvinismo Com as informações Que a gente tem hoje em dia Lamarck Era inimigo de Darwin Né Inimigo não Eles eram Amigos até Mas o Lamarck Propôs uma teoria Que a gente aprende na escola Né A teoria do Lamarck Era o seguinte Tem a girafa primordial A girafa original E ela porra Vê uma planta lá em cima Tá ligado Dela Caralho Eu vou ter que Mó esticar o meu pescoço Aqui pra comer essa planta Dela Começa a esticar o pescoço Caralho Tá quase deslocando Aqui essa porra Daí ela vai Faz mais força Pra chegar na planta Daí beleza Fiz o maior esforço Consegui aqui Daí a girafa Vai lá Dá uma bimbada Quando ela vai ter Uma filha girafa A filha Percebeu o esforço Da mãe E nasce com Puta pescoção Já assim Um pouco maior Daí ela chega lá Na planta Ah cara Essa vai ser fácil pra mim Ela vai e come Aquela plantinha Que a mãe não conseguia Só que tem uma Mais alto ainda Porra velho Eu quero chegar naquela Ela vai tentando Esticar o pescoço Até o momento Que as girafas Ficam extremamente malucas Com o pescoço enorme Assim Só que não faz sentido nenhum É tipo a mesma coisa Fazer academia Ficar boladão Virar o Schwarzenegger Daí tu vai lá Dar uma bimbada E o seu filho Nasce já tipo Porra Cheio de tantinho Assim Porque Tá ligado Não faz sentido Não Não é assim que funciona A evolução Mas o Lamarck Pra não falar mal dele Eu lembro Dele já ter feito Muita coisa boa Eu lembro que Alguma coisa que a gente estudava Que ele tinha coisa boa Também mano E tipo até certo ponto Vamos ver aqui O que ele falou é real Porque né Tem a epigenética Que é Sua mãe passou fome Durante sua gravidez Tu vai nascer com mais disposição A guardar tecido adiposo Talvez Não que exatamente Seja verdade Mas tipo Tem coisas que O ambiente muda na pessoa Que o DNA dela Responde de uma certa forma E acaba passando Pra sua cria Mas não O caso do pescoço da girafa Teste de DNA Então basicamente A gente já falou do DNA Agora A questão do teste Mano É um negócio Bem mais simprão Tá ligado Você não precisa Pegar o DNA de alguém Ver todas as letrinhas Tá ligado Tudo certinho Não Você faz um negócio Chamado cariotipagem Essas minhocas aqui Basicamente Fazer o teste de DNA Pelo que eu me lembro Posso estar falando bosta Mas eu acho que era isso Basicamente o DNA O jeito que ele fica na célula É dessa forma Toda cagada Tá vendo aqui Que tipo Ele tá todo dobrado Em cima de si mesmo E é isso que acaba Formando os cromossomos Né Tem aqui Esse x maluco aí Nada mais é Que várias Tipo Uma fita gigante De DNA dobrada Em cima de si mesmo Se a gente pegar os cromossomos De pessoas que são parentes Né Essas regiões mais claras E mais escuras Que tem mais DNA Menos DNA Sei lá Uma coisa ou outra Um gênero ou outro Acabam ficando mais com bandas Né E elas são bem semelhantes Em pessoas que tem Descendência uma da outra Mas tudo que eu falei Foda-se Foi por água abaixo Porque eu acabei de ver Que hoje em dia Eles usam Sequenciamento de DNA Pra fazer o teste Então é isso Não usa mais essa parada Não Mas foi bom pra falar De cromossomos Talvez eles apareçam aqui Eu posso pular Né Então teste de DNA Basicamente Vê lá TAGGCTTG Essa porra aqui Tem genes Que são um pouco variáveis Tipo assim Ah o gene que faz Ribossomo Pra tua célula Mano Ele não pode mudar Ele não pode evoluir Porque senão fudeu É um negócio zoado Agora tem um monte de gene Que é tipo Pouco utilizado Ou assim Lixo genético Né Que são regiões Que sofrem muita mutação Muita Ao longo de várias gerações Né Então pensa mano Qual é a chance De você ter Igual a de outra pessoa 1 2 3 4 5 6 7 8 Letras iguais Sendo que podem ser 4 letras Seria 4 elevado A oitava É assim que faz essa conta Ou é 8 elevado a quarta Sei lá Enfim É um número bem grande Tá ligado 4 vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 4 vezes 4 Vezes 4 1 2 3 4 5 Você entendeu Tá ligado 16 mil de chance Agora pensa um negócio desse Que são 20 mil Bagulhinhos desse Um atrás do outro Que podem se modificar E daí tu tem igual Do outro maluco Daí tu fala É esse aí é teu filho mesmo Não tem como dizer que não é Medicina Sei lá o que que é Deve ser medicina Botânica Botânica É a área que estuda as plantas Vírus não tem vida Já dei essa ideia aqui Eu não sei se eu concordo ou não Que o vírus tem vida E meio que foda-se Se eu concordar ou não também Por que que existe essa discussão Se o vírus tem vida ou não Por que? Em algumas definições de vida Pra você Pra existir vida Um organismo tem que se reproduzir E tem que ter metabolismo O vírus reproduz Check Mas ele não tem metabolismo O que que isso quer dizer? O vírus Ele é tão filha da puta Alguns vírus Tem vírus que eu acho Que tem metabolismo Não tenho certeza Mas o vírus é tão filha da puta Que ele Em vez de ter um metabolismo próprio Pra produzir as próprias proteínas Que vão criar mais vírus Pra ele se reproduzir Ele não consegue se reproduzir parado Ele tem que entrar na célula do outro E usar o próprio DNA O próprio maquinário Os ribossomos Da célula que ele invadiu Pra criar mais vírus Tá ligado? Ele usa o metabolismo do outro Então o vírus Nada mais é Do que um DNAzão gigante Que fica flutuando por aí Tá ligado? Ele entra e fala Pô, agora eu vou zoar o teu DNA Isolar Tá ligado? É meio que isso E faz mais do DNA dele É tipo um replicador, né? Na verdade isso que eu tô descrevendo É um prion Que é uma proteína O vírus seria um DNA O prion Será que a gente vai chegar lá no prion, mano? Deve ter Tem que ter, mano Porque é bem interessante Mas o prion Basicamente é uma proteína Que fica flutuando por aí Não flutuando Fica no organismo, né? Passa de um pro outro E, cara Essa proteína Entra no teu corpo E faz um estrago E faz tipo assim Ah, porra Vou zoar aqui As células Ela é dobrada Formada de um jeito Que ela zoa O teu DNA E faz produzir mais Dessa proteína Por exemplo Doença da vaca louca É um prion E geralmente eles gostam Do cérebro, né? Não gostam de nada Porque ele é uma proteína Ele é tipo um objeto inanimado Tá ligado? Ele é tipo um veneno Que passa Um veneno que se reproduz Doido de pensar isso Origem da vida Tem a sopa primordial, né? Sopa pra nós Que é uma certa teoria De que a Terra Era assim, né? Inclusive foi assim Que ficou quando o PT ganhou Ah, a gente já tá no dia 16 Se eu mostrar a minha janela Você vai ver que tá assim Caindo meteor Tudo cheio de lava Caralho Tudo quente Explode vulcão Não tem um segundo de paz Daí Nas poças desse mundo Turbulento Existiam Moléculas De vários átomos Possíveis Tipo Enxofre Tipo Fósforo Tipo carbono Pra caralho Tudo isso Começou a se juntar Blum E fazer umas moléculas malucas Daí porra A gente tem moléculas aqui Flutuando, né? Daí Começou a juntar Molécula com molécula E possivelmente Criou uma capa, mano Juntou umas gorduras malucas E criou uma capa Pró Uma bolinha Agora a gente tem Uma bolinha flutuando E essa bolinha Teoricamente Tá separando O que vive Dentro da bolinha O que vive Dentro dessa capa de gordura Do que vive fora Ou seja Você pode ter Uma concentração maior De uma coisa Dentro dessa capa de gordura Do que no ambiente fora Né? Porque Ela não permite Tantas trocas Entre o ambiente E tem coisa que entra mais E sai menos Do que se fosse ao esmo Se fosse ao aleatório Partindo desse princípio As coisas dentro Dessa capinha de gordura Começam a se organizar De um jeito Que formam proteínas Ou as proteínas Já estavam fora E elas começam A se organizar De um jeito Que façam Essas capinhas de gordura Se reproduzir Né? Uma vai para um lado Uma vai para o outro E elas tem meio que E elas tem meio que o mesmo A mesma coisa dentro E cada vez Elas vão tentando Pegar mais coisa Igual para ficar dentro Reproduzindo Até o momento Que elas conseguem Formar um certo DNA E talvez o DNA Já estava flutuando Por aí E entrou E começou a usar Essa capa de gordura Também Né? Tem essa questão Se existiram criaturas Que conseguiam Se multiplicar Só por proteína Porque Sei lá Como eu falei Aqui tem o prion Que faz isso Mas o prion Usa uma célula Para fazer isso Daí teve RNA Tem DNA Daí começa a se dividir O DNA Começa a guardar Informação E daí vai E vai Aí chega em nós Anatomia É a anatomia Tu abre um bicho Ver o que tem dentro Decomposição Que acontece Quando as coisas Não necessariamente Estão mortas Mas estão morrendo Uma das partes importantes Do ciclo da vida Estudo da vida É a biologia Cordados Nós somos cordados São todas criaturas Que tem espinha dorsal Como é que eu vou dizer Eu não sei exatamente O que define o cordado Deixa eu ver Tem presença de notocorda É isso Sistema digestivo completo Tubo nervoso dorsal E daí é peixe Uns bichos esquisitos Tipo esse é um fioxo Essa porra aqui Também é um cordado Tunicados Que é tipo Mano Tunicados É uns bichos Meio pepino do mar Pepino do mar É mais teu primo Do que um inseto Por exemplo Tá ligado Doido isso Olha a cara dele Sofrendo Socorro Doidinho esse pepino Esse tunicado Doido tunicado Cara É tipo um ser humano Que fica parado Filtrando Não tem nada a ver Com ser humano Mas ele tem uma espinha dorsal Então eu gosto de imaginar Que seja Cadeia alimentar É aquilo Tem o Comedor primário Comedor primário Que é quem vai lá E come a grama Produtor primário Produtor primário É a grama Que ela pega do sol E transforma isso Em suas células Suas coisas Daí tem o secundário Vai lá Come a planta E o terciário Que é o rato O rato não Coelho Coelho vai lá Come a planta Daí vem o gavião Come o coelho E daí vou lá Eu e arrebento O gavião na porrada Porque é uma arpia Que eu tô pensando E acabo comendo a arpia também Então eu sou O topo da cadeia alimentar E depois vem um leão E me come Agora ele é o topo Reprodução Asexuada É o que vários inscritos Procuram fazer Mas eles percebem Que não dá certo Não acontece a reprodução Mas basicamente Reprodução assexuada É quando você não tem A necessidade de juntar O esperminha Com o ovulinho O gameta do papai Com o gameta da mamãe Pra formar Uma célula inteira Com DNA Porra Como eu falei Basicamente tem duas fitas O papai dá uma fita A mamãe dá outra fita Daí forma essa dupla fita A reprodução assexuada Não precisa necessariamente Nem ter duas fitas Porque tem abelha A abelha A abelha macho Ela só tem uma fita De DNA Mó trouxa né Por exemplo Então ela nasce De reprodução assexuada A rainha só vai lá Coloca ovo E manda bala Então esse é um exemplo De reprodução assexuada Zoologia É o estudo de todos os animais Microscopia É o estudo Pra ver o seu bingolim Ali no microscópio Mas Mano Caralho Foi longe esse vídeo hein Grande E isso foi só A primeira parte Pô Vamos ver se dá sucesso esse vídeo Quem sabe eu volto aí Continuando isso E eu espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau